O acidente aconteceu por volta das três da tarde no quilômetro 338 da BR-101, no Morro do Formigão. De acordo com o motorista desta caminhonete com placas de Jaguaruna, uma carreta cortou a frente de vários veículos ao entrar na rodovia e ocasionou a colisão. Ao bater no veículo da frente, este gol com placas de Santa Maria no Rio Grande do Sul saiu da pista e foi parar próximo às casas, embaixo do barranco. O outro carro veio, o outro carro na frente freou, o outro carro veio e acabou nós se enroscando. A minha caminhonete com o carro que caiu lá embaixo. Para quem vê o estado do carro e a altura em que despencou, não imagina que o motorista saiu ileso e falando sobre o acidente. Lauro disse que estava de cinto no momento em que bateu no carro e parece que nem ele acredita que saiu vivo depois do tombamento. Equipes do corpo de bombeiro fizeram os primeiros atendimentos e levaram o motorista para o hospital Nossa Senhora da Conceição. Eu fui desviar e me traz e me bateu. Com o acidente, o trânsito na BR-101 ficou lento. Muitos curiosos pararam os veículos para saber o que tinha acontecido. Uma hora depois do acidente, o sentido sul-norte da rodovia ficou parado para que o guincho realizasse a retirada do veículo. Trinta anos de carteira, nunca, graças a Deus, nunca bati, né? Eu não sabia nem o que fazia, né? Eu fiquei aqui de cima, o que eu vi, já saí descendo o barranco para ir lá ajudar ele, né? Alguma coisa que precisasse, né? Mas graças a Deus com ele está tudo bem. É, foi mais um susto.